Olá turma do canal Bial Palpites, vamos a mais um vídeo aqui de palpites de futebol para esta sexta-feira Se você ainda não é inscrito no canal e é novo aqui, tá vendo nosso vídeo pela primeira vez Deixe a moral pra gente, confie no nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal É muito importante você estar aqui com a gente pra estar pegando outros tipos de palpites de futebol todos os dias, beleza? Outra novidade que eu vou anunciar aqui a partir desse mês é que nossos vídeos vão ser postados entre períodos das 5 horas até as 7 horas do dia anterior Então, fiquem ligados aí, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e pegar nossas bets em primeira mão, beleza? Além da gente ter projeto brasileirão, bingos, a gente tá mandando bingos pra vocês aí Mais de 40 unidades no ano Então, é importante estar com a gente aí pra você estar colocando dinheiro no seu bolso, beleza? Então, vamos aos palpites aqui Temos 8 partidas, 8 partidas interessantes, alguns campeonatos já começando E bora lá para as análises Primeiro jogo que nós temos aqui é a estreia da Bundesliga 2 Um jogo e um campeonato pautado pra gols, bem over Temos o Colônia que foi rebaixado da Liga 1, enfrentando o Hamburgo Que tá nessa saga aí, já tá há 4 anos aí na Bundesliga 2 E tá tentando todo ano, batendo na trave pra subir pra primeira divisão Aqui, jogo de gols, Bundesliga 2 é jogo de gols Então, mais de um gol e meio gosto, é o meu palpite pra essa partida A sugestão de placar exato, 2x1 O Colônia deve fazer uma boa Bundesliga 2, tá? Segurou alguns nomes aí interessantes, então, acredito eu que vai fazer uma boa campanha Pelo Campeonato Austríaco, primeira rodada também do Campeonato Austríaco Temos o Grazer, que é um time que subiu pra primeira divisão Enfrentando o Salzburg, que geralmente é campeão todos os anos lá na Áustria Então, aqui, essa enrolação, vitória do Salzburg, sugestão de placar exato 2x0 Pelo Campeonato Belgo, temos o Unionsson-Gilloard, enfrentando o Berchot O Gilloard estreou empatando por 0x0, nos deu o Red aí no palpite E também no bilhete, vai enfrentar o Berchot, que voltou à primeira divisão É um time, geralmente, de primeira divisão, porém, caiu e voltou novamente Mas, aqui, o Gilloard jogando em casa, é um time que provavelmente vai brigar pelo título Então, eu gosto aí da vitória do time da casa Sugestão de placar exato 3x0 para o time do Unionsson-Gilloard Quarto jogo que temos de análise aqui Mas, antes, já vai deixando seu like pra estar ajudando o nosso vídeo a ser reconhecido pra mais pessoas O Brusque enfrentando o América Mineiro pela Série B Jogo aqui, pra mim, com cenário mais under O América Mineiro tem desapontado bastante Vem enfraquecendo durante o ano aí Mas, mesmo assim, ainda tá na parte de cima da tabela Vai enfrentar o Brusque Que é um time que empata muito É o time que mais empatou aí nessa Série B E, dentro de casa, também tem muitas dificuldades defensivas Então, o Minha 3x0 é o melhor cenário Sugestão de placar exato 1x0 para o time mineiro Outro grande jogo que nós vamos ter aqui nessa sexta-feira É Santos enfrentando o Sport O Sport é um time que é um bom visitante Visitante ok Aceitável E vai enfrentar o Santos com o melhor mandante da competição Junto ao Vila Nova Aqui eu vejo o Santos um pouquinho favorito Mas, minha sugestão aqui é dupla chance Para o Santos E, meu, sugestão de placar exato 1x1 Acredito que esse jogo aí tem tudo pra ser um empate Mas, no ao vivo, dá até pra pegar essa vitória do Santos Outro campeonato que vai começar nessa sexta-feira É o campeonato croata Dinamo de Zagreb enfrentando o Istra Aqui é um freguês muito grande o Istra do Dinamo de Zagreb Que é o maior time da Croácia E acredito que vai vencer com tranquilidade Sugestão de placar exato 2x0 para o Dinamo de Zagreb Agora, para finalizar Temos dois jogos aqui do Campeonato da República Tcheca O campeonato aí que a gente tem extraído bastante valor aí Nos nossos bilhetes Nossos bingos Temos o Liberek enfrentando o Slavia Praga O Liberek é um time que dentro de casa costuma incomodar Então, por isso que o meu palpite para essa partida vai ser Mais de um gol e meio, perdão Ou vitória do Slavia Praga O Slavia Praga é um grande aqui Da República Tcheca Vacilou bastante o ano passado Então, creio eu que vai começar forte esse ano Já empatou uma partida Então é importante estar vencendo aí Mesmo um adversário difícil Sugestão de placar 2x1 para o time do Slavia E para finalizar Temos o adversário, o maior rival O Sparta Praga Vai enfrentar o Ducla Praga Que é o time que subiu para a primeira divisão Neste ano E aqui, sem enrolação O Sparta Praga é o melhor time Então eu gosto da vitória do Sparta Sugestão de placar exato 3x1 Para o time da casa Esses foram os palpites de hoje Vou deixar pra vocês aí O nosso bilhetinho pronto Se der, eu vou deixar dois bilhetes pra vocês Hoje não teremos bingo Porque sábado e domingo Vamos voltar aos bingos Estamos numa ótima fase nos bingos E acredita aí Que a gente possa gravar mais um Neste final de semana Forte abraço Tamo junto Até a próxima Valeu